Uma pesquisa feita entre os funcionários de uma empresa mostrou o número de guarda-chuvas o número de guarda-chuvas que cada funcionário possui. O gráfico mostra os resultados da pesquisa. Então está aqui, para não ter gritaria lá na frente, para você não abrir o berreiro lá na frente, vamos fazer uma pequena análise nesse gráfico, para não ter gritaria lá na frente. Eu vou deixar aqui o comando para depois. Número de funcionários e aqui número de guarda-chuvas. O que significa esse primeiro dado aqui? Que quatro pessoas não possuem o quê? Guarda-chuva. Vinte pessoas, vinte funcionários, possuem o quê? Um guarda-chuva. E quatorze possuem o quê? Dois guarda-chuvas. E dois funcionários possuem o quê? Três guarda-chuvas. Legal? Ficou claro isso daí? Conseguiu compreender essa tabelinha, esse gráfico? Agora vamos lá. Passando aqui para o comando da questão. É sempre assim. Texto, imagem e comando. O mais importante vai estar sempre aqui. Olha lá. De acordo com o gráfico, e considerando o total de funcionários, tem uma interpretação por trás disso. A porcentagem de funcionários que possuem dois ou três guarda-chuvas é de... Pessoal, lembrando, né? O ou, ó. O que significa o ou para a matemática? O ou significa soma. Beleza? Então, o primeiro passo aí, pessoal, é nós encontrarmos o total de funcionários. Vamos lá. Tem que ter, né? Vamos lá. A troca. Qual é? Qual é o valor do total de funcionários? Coloca aí para mim no bate-papo. Qual é o total de funcionários? Vamos lá. Coloca aí para mim no bate-papo. Vou dar uma olhada aqui. Vamos lá. E aí? E aí, pessoal? Qual é o total de funcionários? A galera já está colocando o resultado. É sensacional. Já está tirando uma onda. Vamos lá. Quero que você coloque para mim o total de funcionários. Vamos lá. Qual é o total de funcionários? 25? E... Hum... Meu Deus, hein? Olha o inimigo agindo. Pessoal, total de funcionários pesquisados. Aí você vai ter que somar toda essa galera aqui. Você vai ter que somar toda essa galera aqui. 4 mais 20. 4 mais 20, 24. Não é isso? 24 mais 14, 38. 38 mais 2 vai dar 40. Vamos lá? Vamos ver se a conta está certa. 4 mais 20, 24. 24 mais 12, 38. 38 mais 2, 40. Agora, quantos funcionários possuem 2 ou 3 guarda-chuvas? 2 ou 3. Você vai somar essa galera aqui. 2 ou 3. O ou representa a soma. 14 mais 2 vai dar quanto? 16. Agora sim, você pode montar a porcentagem, a regra de 3. Valor total vale sempre 100%. Anote isso aí. O total vale sempre 100%. Esse é o valor do total. Aí, pessoal, goiabada. 40 vai estar para 100%. E 16, que é o valor que eu quero, vai estar para quanto? Para X. Acabou. Cruzou, multiplicou. Vamos lá. Vai ficar 40X é igual a 1.600. X vai ser igual a 1.600 dividido por quanto? Por 40. Tudo lindo. 1.600 dividido por 40. Vou passar o facão aqui. Vou passar o facão aqui. Olha lá. Passei o facão. Mal de corteson, né? Eu começo a tremer quando eu vejo muitos zeros. E agora ficou fácil. 160 por 4 vai dar 40. 40 o quê? Por cento. Vamos lá. Marcar o V da vitória. Gabarito. Letra. Bravo. Beleza? Show de bola?